Canal Suda Gerais, dentro da notícia. Olá, tudo bem? Estou aqui com o Anderson e com a Karina, da Bom Segue. A gente vai bater um papo aqui sobre segurança, sobre equipe de segurança, sobre uma série de situações. O Anderson, a maioria já conhece ele por conta da ARV, né? E isso, Anderson? Aí, tudo bem? Tudo bem, tudo bem? Começou com a ARV, né? Sim, a gente começou com a ARV. Como é que começou a Karina de vocês dois, né? É que vocês são casados. Há quanto tempo? A gente namora ainda. Namora ainda. Namora ainda. A gente conheceu em 2020 agora, na rede social, num grupo que a gente tem, que a gente é cristão, né? Adventista. Eu entrei no grupo lá e... Achou. Achei ela e... Estamos aí. Graças a Deus. Tá, e aí... Bom, então vamos falar da sua carreira na área de segurança. Você trabalha na área de segurança há quantos anos? Eu comecei em 2013, trabalhando com uma empresa, aqui de Orofino, uma pescadora de serviço também. E trabalhei com essa empresa durante dois anos. Aí não deu certo trabalhar com ela. Em 2015, resolvi abrir a ARV. No início foi uma MEI, né? E depois a gente foi evoluindo, foi pegando serviço, fui gostando do gosto. E na época eu trabalhava de empregado também, numa distribuidora de gás. Aí... Graças a Deus aconteceu do pegar algumas empresas, em 2017. Aí eu saí e comecei a trabalhar... Só com segurança. Só com segurança. E de grandes eventos. Aí depois a gente começou a trabalhar também em portaria. portaria, vigia, na limpeza também, a gente tem... Tem uma empresa de... Ah, na verdade, a empresa ARV, ela faz serviço de limpeza também. Sim, a ARV, ela é prestadora de serviço de portaria, de limpeza, limpeza em gerais, industrial, qualquer tipo de limpeza. Então vamos lá, para as pessoas entenderam, então. Agora são dois segmentos. A Bonseg, que é uma empresa de segurança, e a RV, que é uma empresa de prestação de serviço para empresas, isso? Isso, exatamente. A Bonseg também. A Bonseg, ela é uma empresa de vigilância profissional. Ela é uma empresa legalizada, credenciada e autorizada pela Polícia Federal. E a gente pode trabalhar na área de vigilância armada, desarmada. Direito com o cliente. Então você tem a equipe de vigilância que trabalha com arma também. Sim, sim, agora está agregando aqui o Orofino, né? Aqui no Orofino, na região ainda, aqui, para a gente não tem, né? Uma empresa legalizada na vigilância armada. É a primeira empresa que está vindo aqui para o Orofino. Então a nossa. E a gente está começando já com um bom trabalho, já. Já fechando com algumas empresas. E grandes eventos também. Tem que ser uma empresa legalizada, né? Pela Polícia Federal. Ou seja, a pessoa vai realizar um evento com um show de grande porte. A tua equipe, então, a tua empresa é a mais indicada para esse tipo de serviço aqui na região. Exatamente. Empresa de grande porte tem que ser autorizada pela Polícia Federal. Tem que ser... E, além disso, tem que ser vigilante e credenciado também pela Polícia Federal. Concurso de vigilante. Também... Algumas feituras. Já está começando a adotar com a extensão de grandes eventos. Então, além do patrimonial, tem que ter o grandes eventos também em dia. Que é uma extensão que você faz depois do patrimonial. É o curso. E você já tem feito grandes eventos? Você fez o que? Aniversário de Posto de Calva? Sim, a gente fez atualmente. Semana passada, né? Semana passada, a gente fez o aniversário de Posto de Calva. Graças a Deus foi um sucesso. Tivemos muito hoje. Trabalhando lá com 80 colaboradores. 80 homens, então, né? Isso. Mais algum de grande porte. Você fez outro fora, o aniversário de Posto de Calva. Deu muita gente, né? Deu 25 mil pessoas. Não foi tão grande assim, né? Tem eventos que dá bem mais. Nós tivemos eventos aqui, eu no fim, na Praça da Matriz, que deu mais ou menos 20 mil. Vê se você lembra. 2012, 2009. Não. Eventos, assim, bem grandes ali. O que mais você já fizeram de grande porte? Então, essa empresa Bonserga, a gente abriu ela em 2020. E pra abrir uma empresa autorizada pela Constituição Federal, tem toda a burocracia. Então, a gente segurou dois anos pra gente conseguir abrir. Porque tem que ter toda a base operacional. Tem que ser toda do jeito que tá na portaria da Constituição Federal. grade, todo cheio de câmara adotada. Tem que ter o copo também. Pelas armas, né? Pelas armas. Tem que ter o escritório. Tem que ter um capital social grande também, porque senão não abre. Aí você tem que provar. Não, antes de... Toda a burocracia. Vamos lá. A empresa, então, ela tem uma série de armas que é da empresa. Ela tem, assim, autorização. Tudo autorizado pela Polícia Federal. A Polícia Federal, o Exército também. Exército. E aí, alguém precisou do seu serviço, como que ela faz? Então, a gente tem as duas opções, né? Que é a ARV, que é a prestadora de serviço. Apoio. O que é o apoio? O apoio, ele trabalha na área de... Como eu te dizer? Em grandes eventos. Engradio, banheiro, a parte operacional de revista, de... No conflito, briga, essas coisas, já tem que ser uma parte operacional, já. Eu tenho que ser uma série. Bom série. E aí, o apoio pode ser a ARV. Isso. A ARV é uma prestadora de serviço, né? Pra quem quiser, na área da limpeza, uma portaria, um vigia, pra poder dar uma... Você já tem empresas aqui na região que você atende, né? Sim, a gente tem algumas empresas já, que a gente atende. Já tem alguns anos já. Graças a Deus, tudo certo. Você tem algum fato pra ilustrar que a tua empresa fez diferença? Uma fábrica ou de uma outra empresa que teve contratado? Eu tenho, assim, sabe? Graças a Deus, com as empresas que a gente tem contratos fechados, a gente é muito parceiro. Tudo que a empresa precisa, eu tô lá na hora pra resolver. Já aconteceu numa empresa aqui no final, às vezes, pegar fogo, que já tá correndo lá. Eu tava lá. Eu tava assistindo o jogo, fui descalço mesmo, no meio da brasa, pra poder... Eu presto serviço, eu tenho que dar meu sangue pra empresa. Independente de qualquer uma, eu vou dar meu sangue. Tanto eu, quanto os meus colaboradores. A gente vai dar a vida pra essa empresa, porque ela tá pagando, né? Então, o máximo, o mínimo que a gente pode dar pra ela é a vida. Quer dizer, você fala alguma coisa? Falando da limpeza, ela fica responsável pra área de limpeza. E me ajuda também na área da... Ela siga o gerente da empresa. Ela já é assim, então, quando você tá... É, a parte... Eu fico mais saudável. Eu já, mas eu fui profissional mesmo, lá no meio do povo lá. Quer lidar com os outros seguranças, com a equipe, né? Tem que ser... Não, é complicado. E outra, a gente tem que saber quem contrata, né, Alexandre? Porque muita gente acha que é só vestir a roupa preta e tá saindo pra trabalhar. Então, não é assim que funcionam as coisas, né? Então, você tem que saber quem contrata, tem que puxar também, né, a capivara do cidadão, porque não é qualquer um que a gente pode colocar dentro da nossa empresa pra trabalhar. A MEG, nós, antes de ter a outra relação pra você, nós participávamos de parcerias, né, pra pegar... pra trabalhar dentro de tempo. Então, nesse período de dois anos aí, que foi uma luta, também, pra continuar com a direção, Então, nós, mesmo com a pandemia, com a dificuldade toda, nós saímos em busca, né, de parcerias. Então, nós temos a MEG, temos a mão de certo, porém, temos parceiros, né? Temos parceiros que estão junto com a gente, que estão numa equipe. Então, é negócio, estamos aqui, de repente, nós já estamos, podemos, está, a presença, de exemplo, pra fazer um ponto. É, a gente viaja... Já nós agendamos, né? Nós agendamos, tudo. Lembrando, e lembrando que a Bonsegue, ela é... A gente só pode prestar serviço em Minas Gerais. Lá no Triângulo Mineiro, mil quilômetros daqui, eu posso estar prestando serviço, está no estado de Minas. Então, a gente tem parcerias com empresas... Atravessou a fronteira, já não pode mais. Não, aqui em Águas de Lindóia, a gente não pode, né? A portaria, não pode. Aí, no caso, teria que abrir uma filial. Então, como a gente tem parceiros também, que tem empresas, no estado de São Paulo, a gente presta serviço pra eles também. Então, a gente tem uma parceria bacana. Tá legal. Bom, é isso, gente. Esse é um pouco da história do Anderson, né? Na área de segurança, começou em 2013. E hoje ele tem duas empresas aí, a RV e a Bonsegue. Só lembrando, Alexandre, pra quem que assiste no canal, pra quem tem loja, empresa, final de ano chegando, pra quem quiser contratar, entra em contato com a gente, vai estar aparecendo o número de telefone aí. E pra quem quiser colocar um guarda, ou vigilante, ou um vigia na porta da loja, final de ano, a gente tá à disposição pra gente conversar. Vocês virem até a base, a porta da base tá aberta pra vocês. Na área de limpeza também, a gente tá à disposição. A gente tem profissionais na área da limpeza. A gente tem equipamentos, tem... Uma dúvida. Vamos supor que ali na 3 de maio, umas 3 lojas, vocês vão contratar, mas quer contratar uma pessoa pra ficar ali, as lojas são parceiras, são vizinhos. Pode ser feito também? Pode também, pode ser feito na parceria. Exemplo, ali nas lojas que tem ali, as pernambucanas, essas lojas ali no centro. Contrato, a gente vê o que fica bom pra eles. Um vigilante dá conta, então, pelas 3 lojas. Legal, tem uma opção aí, né? Vocês já pensaram também no sistema de vigilância por... Câmeras? Monitoramento. Monitoramento. Já, a gente já tá em busca, já de... A gente já tá começando a estudar, né? Fazer um curso também na área de monitoramento. Legal. É bom, né? O monitoramento não é nada. Segurança melhor que hoje tem alta, né? Porque das coisas que umas pessoas estão aí, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, quem que vai entrar na loja, quem vai entrar na casa. Então, a parte de segurança aí tá em alta, principalmente monitoramento central. Bom, é isso, gente. Anderson, Karina, se vocês estão interessados em bater um papo com eles, o telefone deles tá passando aí embaixo, ok? Agora eu peço pra vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho. Até a próxima, valeu. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Canal Sul da Gerais, dentro da notícia.